Olá pessoal, tudo bem? Nós fomos bater na cidade de Galante, interior da Paraíba, ao redor da Rainha da Borborema, para participar dessa festa literária da Escola Municipal Iracema Pimentel. E foi com muito prazer que eu fui fazer essa visita, onde os professores fizeram um belíssimo trabalho com as minhas obras, principalmente o Gato Juan e a Tapioca da Vovó, que fez o maior sucesso lá com a meninada. Recebi muito carinho dos professores, de toda a equipe de funcionários e dos alunos em Cifala, né? Foi muito abraço, foi muito bacana com essa galerinha aí que está aprendendo a ler graças às nossas obras. Tchau! 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 Tchau!